Hoje decidi falar sobre Hoje a situação é muito melhor. Hoje a situação faz uma pessoa independente de fazer as coisas independentes. Não é só fazer as coisas, mas não há dependentes de seres. Dependendo de alguém, pode-se levar a ir ou pode-se levar a mim. Às vezes é um ato incómodo. É um ato incómodo para levar a outra pessoa ao ciclo. Nem andar de transporte. É um ato incómodo. Ou andar de ato incómodo. É um ato incómodo. É um ato incómodo para não gastar dinheiro de transporte. Não é só em atos. Mas é assim. Era muito bom. 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 Era muito bom para a pessoa guiar. Nessa esfera. Sem que não era a espera das outras pessoas. Mas é bom dizer-me fazer a outra. Mas acho que muitas vezes eu cheguei a uma certa altura e penso. E se eu ir à função? Ou se eu compreço um carro? É bom. Só um problema e eu não trabalho. Está bem? Posso dizer? A minha poupança não é assim tão grande. Mas para comprar um carro. Poder comprar um carro. E pessoas como eu. Pagam só um x. Um por um. Por exemplo. Arros estão em 13 mil e não sei quantos. E depois tem mais uns impostos e não sei o que. Imaginem-se. Esse preço. Não há sas e. Já ouvi dizer já. Minhas pessoas. E são. Pessoas com alguma deficiência. E pagam. Os x. Por exemplo. Assim um arro. E por. Não era exagerar. Assim se renda mal. Um arro. E por. 10 mil euros. Imagina. Não vão a 10. Paga. Uma pessoa. Normal. Paga isso. E mais um imposto. Arro. E mais isto. Mas acho. Ai. E hoje a pessoa. Ou eu. Paga esses. Paga o valor. Arro. E acho. Pois não. Ou é um do. Num só. Preço. E no imposto. Imposto. Em seguida. É diferente. Não sei. Isso eu não sei. Mas. Irando isso. É bom. De um lado. É bom. Só. Temos que pensar. A vida. Não é do céu. O dinheiro. Não é do céu. Não é. Mas. Às vezes penso. Nisto. De ir. De ir. De ir. De ir. De ir. De ir. Não é. Às vezes penso. De irar. Um sal. Ou eu. Um arro. Mas. Também. Em pensar o outro lado. Não é? Eu. Hoje. Decidi falar. Sobre isso. Acho que as pessoas. Como eu. Há muitas pessoas. Como eu. Em arro. Em. Lá. Suas deficiências. Mas. Em. Trabalho. E. Depois. Pagar. O. O saldo. Do carro. E. Várias. Coisas. A manutenção. Do carro. O óleo. Mudar os pneus. Essas coisas. Tem de se fazer isso. Não é? Mas. Perdão. Mas. Em ser. Eu sou. Ouvi dizer. Eu sou. Ouvi dizer. Ouvi dizer. Não se deve. Não se. Não é. Por exemplo. Enche. Enche dinheiro. Imagina. E está. Estão. A tirar. Dinheiro. E. Depois. Não entra. Para. 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 Perceber. E. Isso. Nas. Eu. Pensar. Não é. Só. Tirar. Na minha. Poupança. Dinheiro. Não entra. Mas. Isso. Às vezes. Temos. Pensar. O. Porós. O. O. É. Fácil. Mas. Acho. A. Faz. Pessoa. Mais. Independente. Do. Dependente. Receiros. Hoje. Falei. Sobre. Espero que gostem. Comer. E. Dê um like. Espero que gostem. Comer. E. Dê um like. Se és novo. Arranca lá no sininho. E. Se quiseres partilha. Ok. Beijinhos.